Pegada de vaqueiro Responda essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente, o quarto tira na roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, o quarto tira na roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Pegada de um gordinho é quem te deixa louca Jum! Jum! Vai Jumones, direto de serra e tá no meu beijo na boca pro Brasil, viu? Agora o meu gordinho, o campo está no Ceará Ei, meu raqueiro! Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei as tardes Mas você insiste se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Olha quando lembrar da gente, o quarto tira na roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Pegada de um gordinho é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, o quarto tira na roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Pegada de um gordinho é quem te deixa louca Pegada de um gordinho é diferente ou igual E cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Esquim! 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 Esquim!